Oi gente, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo cachecol infantil. Olha que lindo! Com uma flor, com essa florzinha aqui de aplique e com essa pérolazinha. Para uma criança de 3 anos, para fazer o cachecol, eu vou estar utilizando essa linha, essa lã, molete da Círculo, nessa cor aqui. Eu vou estar utilizando essa lã e a agulha de número 2,5, 2,5. Aí eu vou estar... Vamos colocar na agulha 20 correntinhas. Vamos começar com 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 20 correntinhas. Porque é para uma menina de 3 anos. Vou voltar fazendo pontinho baixo. 20 correntinhas. Vamos voltar fazendo pontinho baixo. Em cima de cada correntinha, aí faz um ponto baixo, viu? Um pontinho baixo em cima de cada correntinha. Um pontinho baixo em cima das correntinhas, né? Agora aqui, vamos levantar 3 correntinhas, virar o trabalho. Uma laçada, pular um pontinho baixo, levantar um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto. Um Vzinho. Nós vamos fazer esse cachecol todo com esse ponto aqui, que é um Vzinho. Pegar a laçada, pular um, no próximo, levantar um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, um ponto alto no mesmo lugar que levantarmos o pontinho alto anterior. No próximo, agora, nós não vamos fazer correntinha. Vamos pegar a laçada, pular um, e desse jeito, nós vamos fazer seis, seis Vzinho. Tá vendo? Um, dois, três. Nós vamos fazer seis. Seis Vzinho. Fizemos seis Vzinho. Um ponto alto, né? Solta um, faz um Vzinho. Chegando aqui, aí, o último Vzinho, nós vamos fazer aqui na lateral aqui, um pontinho alto. Aí, às vezes, distribui os pontos, né? Pra dar certo. Porque, com a menina pequena, né? Aí, não pode ficar muito grande, não. Então, tá. Chegou aqui na lateral, vamos levantar três correntinhas. Vira o trabalho, pega a laçada. E dentro das três, das duas correntinhas anteriores, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Um, agora aqui, o próximo pontinho. Nós não fazemos correntinha aqui. Com a laçada na agulha, pega a outra laçada, introduz a agulha no próximo Vzinho, levanta um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, um ponto alto. Agora, o próximo. Uma laçada, um ponto alto, duas correntinhas, uma laçada e um ponto alto. Tá vendo? Aqui, ó. Nós estamos formando o Vzinho. Vzinho, né? Ponto Vzinho em cima do ponto Vzinho, né? Nós estamos fazendo em cima. Vai ficar assim, todo um em cima do outro. E desse jeito, fazendo esse Vzinho, nós vamos fazer até ficar o tamanho do nosso cachecol. O tamanho desejado. Aí, vocês podem fazer assim, desse jeito, até o tamanho desejado, né? Ponto sobre ponto, Vzinho em cima de Vzinho. Se quiser intercalar, também pode. Só que esse, eu vou fazer assim, Vzinho sobre Vzinho. Chegou aqui, né? Chegou aqui no último, não faz correntinha, não. Com um ponto na agulha, pega a laçada, vamos fazer um ponto alto em cima do pontinho alto anterior. Aí, porque senão ele abre, porque ele não pode abrir. E desse jeito, nós vamos fazer. Vira o trabalho, tá vendo? Vzinho em cima de Vzinho. Vou fazer mais essa carreira, pra ver se deu pra vocês pegarem direitinho. Fazer mais essa carreira. É bem simples pra fazer, gente. Fica muito bonito. Esse ponto Vzinho, tem muita utilidade. Pode fazer blusa com ele, pode fazer saia, pode fazer manta de bebê, pode fazer toca. Tudo que vocês imaginar, dá pra fazer com esse ponto V. Com esse pontinho Vzinho. Que é um ponto bem simples. E é um ponto bonito. Tá dando pra pegar direitinho, né? Então, é isso. Eu vou fazer até o tamanho... Que eu quero que o meu cachecol fique. Né? Eu vou fazer ele até o que eu quero que o meu cachecol fique. Esse aqui é um cachecol pra uma menina de 3 aninhos. Então, quando é assim, pra menino pequenininho, não pode ser muito largo, né? Porque o pescocinho deles é bem pequenininho. Então, não pode ser largo. Tem que ser bem estreitinho. Mas, se vocês for fazer pra adulto, aí pode aumentar mais um tanto. Mais umas duas ou três carreiras. Mais duas ou três carreiras de Vzinho. Pra fazer pra adulto. Viu? 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 Amém. Amém. Vamos fazer agora a última carreira. Vamos fazer a última carreira aqui, que já está no tamanho que eu quero, que o cachecol fique. Então, vamos fazer essa última carreirinha. Esse cachecol é para uma menina de três anos. A menininha de três anos. Terminando. Um ponto alto, né? Agora, vira o trabalho, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui no começo, né? Uma carreirinha de ponto baixo. Nós começamos com a carreira de ponto baixo. Então, vamos terminar com uma carreira de ponto baixo. Aí, vamos fazer todinho para chegar aqui. Chegando aqui... Aí, fiz a carreira. Aí, chegando aqui, vamos cortar o fio. Cortar o fio e vamos embutir. Vamos colocar ele aqui dentro. Esconder ele, né? Esconder ele todo. Aí, nós vamos fazer aquela barbatana. Aquela barbatana que vai ficar de pedurada. Vai deixar assim, tá? Vai, tá vendo? Ok. Olha lá, o nosso cachecol. Tá vendo os pontos? Quer pontinho V? Aí, eu fiz ele todo de pontinho V. Agora, nós vamos fazer... Vocês vão pegar a lã. Vocês vão pegar a lã. Vão medir um tamanho assim, mais ou menos. Que é para formar barbatana. Tem que ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Aí, vocês vão cortar. Vocês vão medir um tamanho assim e vai cortar. Né? Nós vamos... Aí, eu vou fazer... Aqui, ó. Desse tamanho. Vocês medem. E vão... Nós vamos cortar. E nós vamos cortar. Hum... Vocês vão cortar, né? Vão pegar quatro fio. Dobrar no meio. No meio, aqui. Aí... O comecinho, que ela vai introduzir. Agora puxa os quatro Pujo junto Tá vendo? Aí Tá vendo? Aí desse jeito nós vamos fazer Até aqui Então vai dar Sete montinhos desse aqui Vai dar sete Eu vou fazer e já volto Gente, terminei de fazer Coloquei dos dois lados Tá vendo? Agora A gente faz uma florzinha Essa florzinha de aplique Faz ela bem pequenininha E coloca uma pérola Aqui Pra dar um acabamento Legal Aí Vamos costurar aqui Com uma agulha Com uma agulha Aí Costura ela aqui Tá vendo? Aí como é que ela ficou Desse jeito Aí olha como ficou Lindo, né? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Não esqueça De clicar em gostei Compartilhe o vídeo E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Inscreva-se Pra vocês ficarem sempre por dentro das novidades Vou ficando por aqui Fica todos com Deus Grande abraço Tchau 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 Tchau